A gente não tem, por exemplo, o Visa Vale, mas a gente tem a possibilidade de escolher a D do cliente. Não é o cliente que escolhe a gente, é a gente que escolhe o cliente. Isso é muito poderoso. Você ser dono do seu nariz, você poder contratar pessoas, valorizar outros colegas de profissão quando você contrata para o seu time. É uma roda girando muito interessante. O empreendedorismo permite networking, networking de muita qualidade. Permite que você aprenda muitas coisas além do jornalismo. Você faz gestão de tempo, gestão de pessoas, gestão de processos. E esses processos na redação a gente geralmente não faz. Imagina, gestão financeira também não. Então você consegue ter a noção de que você tem uma alta lucratividade. Então você recebe 12, você tem o quê? 500 reais, 800 reais de custo. O forte da assessoria de imprensa é o seu capital intelectual. O seu tempo, aquilo que você consegue colocar em forma de palavras, a arte em forma de palavras.